Discípulo de Mano Mendes, músico de Ribeirão Chiqueiro, em São Domingos, que deixou a sua marca como executante fabricante deste instrumento ancestral, Pascoal de Inhabébi considerou que, por ser um instrumento pequeno, de fraca sonoridade e de baixa visibilidade, quando comparado com o violão, tem-se notado o fraco envolvimento dos jovens, ainda mais por não ser usado por grandes celebridades. Mesmo assim, garantiu que vai continuar a dar a sua cota à parte, enquanto músico, para o relançamento deste instrumento musical. Pascoal de Inhabébi revelou à Agência Cabo Verdeana de Notícias, que confecciona simbolo incorporado com um adaptador de som, o que permite acompanhar qualquer atuação de gaitas, ferro e tchabeta, razão pela qual realçou que os jovens têm, a partir de agora, uma grande oportunidade de abraçarem este instrumento. Militar na Reforma, este que é tido como um músico conceituado e exímio tocador de violão, insiste na recuperação deste instrumento junto da juventude, tendo inclusive ministrado uma formação a cerca de 20 jovens em São Domingos, no âmbito de um ateliê denominado Projeto Simboa, com o propósito de os integrar na confecção e prática deste instrumento musical. Considerada uma marca de referência de Santiago, a Simboa foi outrora praticar nos Conselhos de São Domingos, Santa Cruz e Tarafal, municípios selecionados para receber informações promovidas pelo Instituto do Património Cultural, visando a salvaguarda deste instrumento musical ancestral, seriamente ameaçado de extinção. Em outubro de 2022, o Ministério da Cultura elevou a Simboa a património cultural e material de salvaguarda urgente.